É muito temprano, são as seis Não podia dormir, me levanté e tranquilamente tomé meu bom desayuno com café Não podia dormir e não sei, nem encontro nenhum motivo para isso Simplesmente meus olhos se abriu e não consegui ter um sonho novo E quando isso te passa, quedas fora, fora de controle A essa hora estás só, ninguém está ao seu redor Me levanto e desayuno, sou feliz como nenhum Mas posso assegurar que não me sinto normal Só tomo o desayuno, só olho as notícias Só recomendo um novo dia, só, sem temor algum Não podia dormir e não sei, nem encontro nenhum motivo para isso Simplesmente meus olhos se abriu e não consegui ter um sonho novo E quando isso te passa, quedas fora, fora de controle A essa hora estás só, ninguém está ao seu redor Eu me levanto e desayuno, sou feliz como nenhum Mas posso assegurar que não me sinto normal Só tomo o desayuno, só olho as notícias Só recomendo um novo dia, só, sem temor algum Es temprano, são as seis, me desveno e me levanto E me pongo a relatar por escrito esta canção que os grito Hoje, hoje, me levanto e às seis, menudo desvelo